A CIDADE NO BRASIL Escolheu a primeira, vamos lá Resposta positiva para mudanças, uma transição em andamento Muita atenção que as coisas estão modificando rápido Tem coisa boa para chegar para você Opção 2 Os obstáculos são pequenos e vão ser ultrapassados Não pense em grandes obstáculos, você vai ultrapassar esse período Resposta neutra no seu sim e não E olha, é o momento de você sentar suas forças para vencer Terceira opção 1 Problemas na sua casa, resolva a situação na sua casa Resolva os planejamentos para a sua casa Vai em frente para resolver família e relacionamento, ok? Pois bem, boa interpretação Vem fazer uma consulta às cartas Busitar Oi, um trabalho conosco WhatsApp 5532991848102 Tchau, guado, axé!